Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês Vou tentar gravar um vlog Um vlog hoje aí pra vocês Hoje é sexta-feira A Isabela acabou de levar a Sofia Na escola Eu tô com dor de cabeça, acho que eu peguei a gripe Da Sofia Eu postei pra vocês, né, que a Sofia tava com febre E eu acho que eu peguei o que a Sofia tá Porque, gente, tô com dor de cabeça E daí eu pedi pra Isabela levar ela na escola Demorou de medo, gente Isabela, pelo amor de Deus Vai Isabela tem 14 anos Tipo, se eu vejo crianças de 11, 12 anos levando crianças E eu não tenho como deixar a Isabela Só que eu já deixei ela Inclusive, ela vai sair hoje com a amiga dela Que estudava na antiga escola dela A Júlia Quem é mais antiga aqui no canal vai saber Acho que tem vídeo da Isabela No canal dela com a Júlia E hoje diz que elas vão no Boston Inclusive, a Isabela colocou uma pipoca pra estourar ali Pra eu ficar olhando Elas vão no Boston Aí eu vou ver se a Isabela consegue gravar alguma coisa Aquele celular dela bichado Aquele celular da Isabela muito bichado Mas qualquer coisa A Júlia talvez vai cancelar A Júlia grava lá pra ela, né E manda a piscilar dela Depois manda aqui pra meu Aí eu coloco na edição do vídeo, tá, gente? Então, a Isabela foi lá levar a Sofia Ela vai voltar porque ela vai terminar de fazer a pipoca dela, né? Porque eu tô só olhando aqui a pipoca Enquanto ela foi levar a Sofia Então, até daqui a pouco A Isabela chegou aqui, ó Daí ela colocou a pipoca dela pra poder queimar Ai, gente, a doida tá, cara A pipoca tava queimando Porque a Júlia colocou a pipoca pra poder estourar E depois que foi observar a pipoca tava queimando Porque ela não colocou óleo Nem pipoca Aqui não colocou nada, rapaz Nem pipoca não ia começar a fazer Gente, você fez a vontade com a menina, mas que... Que comida? Alguém recomeu a comida dela? Você me gobe porque eu não sei Que comida? É muito demais Olha lá, mostra lá a sua pipoca Abre lá pro pessoal, deixa a pipoca Abre aí Eita, pô, tá quente demais o negócio? Não, pode tá duro de abrir mesmo A pipoca dá Ainda ficou assim porque eu... Você colocou sal? Coloquei Porque eu fui lá pra poder... O trem tava queimando, não tava estourando É, parabéns pra vocês, Isabel Ela tá aqui E a Isabel vai tentar gravar alguma coisa lá pra vocês, tá? Mas vamos dar andamento nesse vlog aí Gente, lembrando Tinha alguns de vocês perguntando se a Isabel ia estudar Continuar estudando militar Então, gente E sim, tá? A Isabel vai continuar... Vai continuar estudando militar Dá aí um aí Dá um aí Eu esqueci Daí dentro só faz dia Não, dá um aí, Isabel Dá um aí, meu chocolate Dá aí o outro também Ótimo, bizinha da minha bolsa Acho que foi o dia que eu levei pras crianças Na igreja Deve tá derretido com esse sol Jesus amado É, eu não quero não Então, gente Coloca ali no congelador, Isabel, pra endurecer Então, gente A Isabel vai continuar militar, tá? Mesmo ela não querendo Ela vai continuar militar Gente, é uma escola boa, entendeu? Tem... Muito boa militar Tem regra, né? A Isabel não quer regra Mas a Isabel não dá rápido Nunca me deu trabalho Em escola Porque ela não gosta De usar uniforme Porque o uniforme lá Lá a questão de uniforme É bem rígido Isabel Ela sempre gostou É porque... Mas você fica no ar-condicionado? Não Mas eu ia ficar em forma Mas ela não pode Ela não gosta de ficar em forma Mas eu fico na quadra? É muito quente, gente Aquela quadra é muito quente Acho que a militar, sei lá Deveria ser uma escola Tipo assim Deveria ter mais Deveria ter aquela quadra Aquela quadra é muito quente Não sei quem planejou aquela quadra Coloca ela no controlador E ela não gosta Ela só gosta do dia que é casaco Casaco? Fala Agasaco Agasaco Porque é o uniforme mais fresco O dia que é farda Meu Deus Agora ela fica Eu não quero de farda Mas teve uns dias Que estava muito quente Eles liberaram o pessoal De casaco Eu falo casaco Então é isso, pessoal Até daqui a pouco Estou com sono Pessoal Eu já estou aqui Com a minha best A Júlia Mas veio comer, né Porque a gente já achou Que era comer Depois vamos no parquinho Depois a gente vai lá no parquinho O tempo está horrível, olha Horrível não Horrível não Está maravilhoso Está bom Porque aqui está muito quente Olha, a gente está comendo Então depois eu gravo um vídeo Um pouco no São Parquinho E quando eu for brincar Então vamos lá Pessoal Nós estamos aqui agora A gente vai mostrar A nossa revoltadíssima Pode contar A Júlia Eu não Vou contar pra você Tá, gente A gente está revoltada Porque nós fomos Proibidas de brincar Porque eu tenho 14 A Júlia 3 Falou Ah, isso pode até 12 Oi, velho Na onde? Não Pois é Não tinha nem placa Não tinha nada Olha, eles arrancou a placa Que estava escrita Acima de 12 anos Para depois falar Que nós não pode Nós está revoltada Nós está querendo ir embora Nós está querendo tudo Não é? Realmente Nós vai estar revoltada Nós vai mostrar Não, não pode, né Não Ave Maria Mas então Nós vamos lá Nós vai depois gravar mais Mas nós estamos revoltados Depois nós vai processar Processar muito, tá? Nossa Então processa aqueles Pessoal, a gente foi expulso do bosque Porque nós não temos idade Para brincar Aí nós estamos andando pelo bairro Porque nós foi expulso do bosque, literal Gente Mas então nós estamos andando Estou muito triste, né? Mas então é isso Então vamos lá Oi, pessoal Voltei aqui, gente Gente, então como vocês podem ver aí A Isabela Fui lá com a amiga dela no bosque Gente Eu deixei tampadinho O rosto da amiga da Isabela Da Júlia Ela não liga por ela Poderia deixar aqui Poderia mostrar e tudo mais Mas vocês sabem como caiu tudo A gente era amiga da Isabela E tudo mais E geralmente Eu costumo, geralmente Quando eu gravo alguém aqui Eu geralmente peço autorização, tá, gente? Dos pais alguma coisa assim Então por isso que eu deixei Tampadinho o rosto dela, né? Por nada não, tá, gente? Porque eu falo Ai, por que não mostrou o rosto da amiga da Isabela? Não, gente É... Porque eu não pedi autorização, tá, gente? Ela, por ela Não tava nem aí Mas eu falei pra Isabela que não Que eu ia tampar o rostinho da Júlia E, gente Elas foram Aí elas foram Expulsa Elas foram expulsa, gente Não dá não, né? Não, não deixou... Não, não deixou... Por que, gente? Lá no bosto tem uns brinquedos E, na verdade Aqueles brinquedos Acho que tem uma idade mínima lá, né? Acho que... Até que idade, Isabela? Doze Até doze anos, né? E acho que quatorze anos Querendo... A Isabela e a Júlia Mas são tudo criaçona ainda, né? E daí eu acho que o guardinha Expulsa elas Vocês acreditam que aconteceu Comigo e minha amiga também Numa época? Quando nós saímos da escola E fomos no bosto Na época os... Era outros... Os brinquedos lá na época Era mais firme, era tudo feito de madeira mesmo E era mais forte mesmo assim O guarda expulsou E eu e minha amiga Nós estávamos no balanço O guarda expulsou nós E daí, gente Isabela aí Ela ficou os que pegou Eu falei pra ela Isabela, vai só no bosque bonita E as duas foram rodar, gente Os bairros aí Na bicicleta Eu falei Meu Deus, gente A Júlia tem tipo uma motinha Né, motinha? Uma bicicleta elétrica Entendeu? E as duas Pra quem mais antiga aqui do canal Sabe que as duas Sofreram acidente, tá? Mas a gente acabou a motorista Um bom motorista Gente, não confio muito na Júlia, não A Júlia corre E a Isabela e a Júlia caem A Isabela caiu Por cima do braço da Júlia Quebrou o braço da Júlia Sim, gente Quem é mais antiga aqui no canal Acho que eu postei na época, né? E a Isabela machucou o pé Mas então é isso, pessoal Eu falei pra ela gravar Se lá um pouquinho pra vocês o vlog Foi isso O que vocês acharam? Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo nos comentários Beleza? A Júlia é amiga da Isabela Quando ela ajudava no Jona Dark Infelizmente a Isabela Tá na militar E a Júlia continua Na mesma escola Só que é o último ano também Porque não tem mais, né? A Isabela é mais um Daí ela é pra outra escola Mas as duas ainda continuam sendo amiga Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Super beijo pra vocês E tchau, tchau Tchau